Esse vídeo chega até você para compartilhar contigo uma mensagem de fé e esperança. Então eu te convido agora a ler atentamente esse princípio bíblico que vai aparecer agora em tua tela. Bendito seja o Senhor Deus, o Deus de Israel, o único que realiza feitos maravilhosos. Salmo 72, 18. Esse texto nos ensina e nos convida a louvarmos a Deus porque apenas Deus é capaz de realizar feitos maravilhosos em nossa vida. E tudo vai mudar, tudo vai melhorar a partir do momento que reconhecemos a grandeza de Deus, que confiamos mais no Senhor e percebemos o quanto Ele tem cuidado de cada um de nós. Se você deseja ficar maravilhado, olhe mais para as obras que Deus tem realizado. Se o seu coração quer se encantar mesmo diante das lutas, das provações e dos desafios que enfrentamos, confie no Senhor, pois desta maneira, por meio da confiança, teremos um caminho de fé e sempre será, por meio da fé, possível esperar com esperança. Então a confiança, a contemplação nos grandes feitos de Deus, mas a certeza que Ele é poderoso, nos permitirá contemplarmos maravilhas em nossa vida. Com fé, entregue tudo ao Senhor e aguarde Ele revelar a sua vontade, porque todas as vezes que a vontade de Deus é manifesta, nós podemos contemplar maravilhas que Ele realiza. Deus te abençoe, um forte abraço, até mais!